Eu logo vi Ficar sem você Me acostumei Com todos os conflitos Que a gente se fez Até esqueci O que é voar Sem piloto automático Até entendi Do amor O lado prático O lado prático Tudo que fiz Tantando Com seu rumo Já não faço Mais E a solução Não vem tão fácilmente Detalhe Gira Até esqueci O que é voar Sem piloto automático Até impedir Do amor O lado prático O lado prático O lado prático Me virar O que é voar O que é voar É lembrar de toda barra Que tem pra segurar Eu logo vi Que dá trabalho Que dá trabalho Ficar sem você Me acostumei Com todos os conflitos Que a gente Que a gente se fez Até esqueci O que é voar Sem piloto automático O lado prático Até entendido Amor O lado prático O lado prático O lado prático Tudo que fiz Cantando por seu rumo Já não faço Mais E a solução Não vem tão fácilmente Detalhe O que é voar O que é voar Sem piloto automático Até impedir Do amor O lado prático O lado prático O que é voar Até impedir O amor O lado prático O que é voar Esquecer você É lembrar De toda barra Que tem pra segurar Perder você É ganhar mais um problema Tem que me virar Esquecer você É lembrar De toda barra Que tem pra segurar 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 Ver você É ganhar mais um problema Que tem pra segurar 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 Que tem pra segurar